. 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 Eu não quero viver num mundo Que não tem mais espaço pra talha bombinha Eu também não, aquilo lá é muito bom Tem que aceitar o mundo como ele é Não é o Rodela Como é que você pode aceitar o mundo sem Rodela, sem Marquinhos? Alô Uma presença ilustre Aqui estão eles que também estão com um show Pra você em São Paulo Vamos saber, é o tributo Há 30 anos relembrando os sucessos Do Polegar, aqui está ele Rafael Ilha e Alex Gil Boa tarde É sujo mas tem bom coração Rafael está a cara do Dória na suruba Começou Dória está com essa cara dele Uma cara que não mexe Não, não sacaneia porque eu não pus botox Não, mas está ali aquela carinha de suruba Sabe aquela carinha que em qualquer momento Vou te comer Bacana, onde ficou a Isaac Newton? É um teatro na verdade Emílio com capacidade pra 460 pessoas As pessoas vão ter suas cadeirinhas Não vai ser aquela movuca de empurra e empurra Porque tem muita gente que vai com criança também Então tem que sentar, tem que dar uma descansada E o pessoal também que está na nossa cidade Não aguenta pular duas horas de show Não precisa dar aquela sentada Você aguenta, rapaz Você é danadinho Eu estou falando com o Emílio A coisa mais importante é a carreira É a carreira de uma pessoa É verdade Realmente, parando pra ver friamente Realmente o rapaz não tem nada Nada a oferecer Christian Pior Telegrama animado Você me respeita Você sabe quantos caminhoneiros eu deixei feliz na minha carreira Então você me respeita, rapaz O que ele foi passando de cheque, meu amigo Não vai apelar, não vai apelar Pronto, agora chega Chega de dar Para de jogar a pérola aos porcos, por favor Você está na pilha agora pra fazer esse show? Não, não A pilha a minha mulher engoliu ontem à noite E não dá não rola mais Mentira, faz dois dias que você está sem É, estou dois dias Mas quem vai estar tocando? Agora que eu entendi O que que é? Qual foi? Agora que eu entendi Desculpa Presta atenção Quanto tempo você tem de carreira? De carreira? Estou com 46 Comecei com 9 anos de idade 37 anos de carreira 37 anos de carreira Comecei desde 93, irmão Depois eu comecei nessa carreira mais tarde Essa que o Zuck, esse alemão arrombado Estava sugerindo Recentemente, Rafael, você fez uma coisa muito bonita Você encontrou Fábio Assumpção e o Casagrande Queria que você contasse como é que foi esse encontro Do que? Não foi? É mentira? Não, pega lá e entra lá e você vê no finalzinho Você é bem delicado Não, 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 Zuck Eu quero saber O que que você ia falar? Eu sou fã dele Adorei ele vendo Sem sacanagem, eu era fã desse cara Eu continuo sendo fã do artista, mas como ser humano Não, como ser humano eu continuo amando Mas é... Foi uma palada ou foi um encontro? Não, aquilo ali, se você terminar de ler o poste Porque você pelo jeito não leu Tá lá no final, tá escrito assim ó Foto, montagem e origem desconhecida Então se você terminasse como recebo até hoje Pô, assim que eu tava no cesto Os caras de enfiar O cara no cesto, o Emílio Tava o Fábio Assumpção e o Casagrande Eu também pensei que ia ser um encontro Eu falei, puta sexta-feira animal Aí, cara É como não me chamaram Só faltou o Ronaldinho Gaúcho Sena, você teria um pensamento bonito pra hoje? Com a voz normal, né? Sem a imitação do bó, que é o meu passo, né? Fala, fio Inventa o bó Qualzinho, inventa o bó? Plana, se você vai multiplicar Como é que é? Como é que é? Se você vai multiplicar, não sei Não, tem que falar Fala, fio 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 Se você não souber dividir Vai ser difícil você multiplicar os seus acertos É isso aí, seninha Completamente, fico Pelo amor de Deus Opa Então, senhoras e senhores Hoje aqui no Pânico Aqui está ela Uma das maiores atrizes deste Brasil Sem dúvida A maior estrela do humor nacional E está com um espetáculo em São Paulo No Raul Cortez Está aqui hoje Heloísa P.I.C. Aê, linda 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 Linda, demais Introdução A nossa querida Lolo Então Tomara que ele nunca acorde Não, mas é doideira esse papo Vocês estão me inspirando Não, mas você sabe que isso aí O cara O cara Ele estava falando o seguinte Qual? Que você precisa na vida É curioso É Deus, né? Não, você precisa na vida Ter força para levantar de manhã Eu A gente precisa ter fogo Para sair da cama Muito Tem um livro chamado Energia ao Quadrado Que fala bem sobre isso E de quem? O Torre? Não sei Robert Mas assim, ele te ensina a você pensar Como você consegue alguma coisa Coloca o seu pensamento Botar um ovo Fazendo um scratch Tem arquitetura do yoga Que é incrível também Não, é isso Eu estou com um convite para a gente Para fazer um programa Eu acabei de fazer a vila também Agora com o Paulo Gustavo Que foi um trabalho maravilhoso Para o Multishow Na Globo? Multishow Mais um programa na Globo? Não, é Multishow 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 Ela fez um programa com o Paulo Gustavo Multishow Multishow Por exemplo, Chico Anísio Por que a gente faz? Não dá para você fazer A gente precisa dessa desordenança Desse caos, né? Como é que você vai fazer humor na Suíça? Não dá O ônibus diz que vai parar 1 e 2 Ele para 1 e 2 Você vai num caixa Você recebe aquele dinheiro certinho Você não tem fila A gente não Nós temos todo um ambiente Todo um lugar propício Para poder fazer Não tem nada a ver Isso que eu vou fazer Por exemplo As pessoas inventam Um argumento que não tem sentido Você viu Na Suíça Mas no final você fala uma frase Do Chico Anísio Que ele sempre falava Vapte Vulte Isso aí Bateu, hein? Bateu Bateu Como ganhar uma discussão Sem ter razão É muito bom Mulher é bom É só você criar um argumento Que não existe É muito bom Isso aqui é um psicopata Eu sou louco Isso aqui é um psicopata A mulher tem esse lance bom A gente sai falando o negócio A gente bombardeia E vocês ficam meio É, atordoados Atordoados Às vezes não faz o menor sentido Mas a gente aceita Vocês aceitam Minha filha também Só que minha filha Por exemplo, agora A de 19 Que é a Luísa Luísa As meninas hoje em dia Elas são mais feministas É Aquela coisa que quando fala Aquela veia pula Entendeu? Meu corpo mexe regras Vou sair do sutiã daí Não é um convite Tipo Calma Luísa Entendeu? É meio uma geração Que vem Bicho Extremada Extremada Mas quando começa Um assunto na mesa Aquilo vai galopando Meu marido não consegue Nunca entrar Eu acho Não é seu lugar de falar Aí as vezes Quando ele tenta dar uma opinião Aí eu vejo Que ele quer realmente falar Eu seguro elas Eu peraí Porra Eu digo Entra Fala Aí ele fica nervoso Eu jogo a bola rápido Aí ele tenta uma introdução Ele fala Eu vou ser breve Elas Poxa O prólogo Caceta Vai no assunto Eu estou no ar Eu estou no ar Eu estou no ar agora Com uma novela Que está reprisando Na Globo Vale a pena ver meu ovo Qual é? Vale a pena ver meu ovo Ver meu ovo Minha ovo Tem algum convite Porque geralmente os convites São no tempo Não Por enquanto não Por enquanto eu estou mais Eu estou Não gosto de ver ovo Não É uma coisa Eu estou com um convite Para a gente Para fazer um programa Mas você é mal-humorada Na sua relação Você é uma pessoa Bem brava Não Não Ao contrário Não sou nada brava Eu sou medicadíssima Olá colega Já tomei Já é Eu sou Então já deu uma Já deu aquele Equalagem Já virou padrão Mas não é ruim Não Oi Emílio Oi Aqui Queria saber da Heloísa Que ela declarou Bofafá 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 de última hora Você foi vista Eu ia dizer Fazer uma pergunta Aqui para você Fazer uma pergunta Para você Exclusiva Para você Peraí meu Aqui é o Léo Dias Sacanagem É você declarou Que você tem medo De alma Você teve medo De alma Até Rambo de Diadema Lembra do Rambo Quero convocar Rapa aí Todo mundo Firmeza total Aí ó Vê o show Do Rogério Morgado Junto com o Igor De Maranço Firmeza Léo Dias vai O show é Anitta Informações Quentinhas Para vocês Vocês que não Compraram O livro Da Anitta Se inscrever É um livro Incrível Lancei ontem Agradecer a todo mundo Que foi Foi incrível A Anitta A Moura Bruscheta E todo mundo Do Fufu Carguizando Quero agradecer A todo mundo Comprar o livro Da Anitta Biografia Não autorizada Que informa Incrível A Anitta É o Leão Dias Boa noite Brasil Show de imitações Vai ser né Tem Uma dicção boa Muito bom É É Travado né É Trava E aí